Vamos precisar de 2 xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de chá de fermento químico para bolo, 3 colheres de sopa de margarina, 1 pitada de sal, 1 colher de óleo vegetal, e 50 ml de água. Vamos acrescentar a farinha de trigo. Só com a manteiga, o óleo, os demais ingredientes, picou esse ponto, tá? Vamos colocar água até dar o ponto. O ponto da nossa massa, tá? Agora vamos abrir. Vamos retirar os pedaços do tamanho que vocês preferirem, mais equivalente a 3 deles. Vamos usar farmaçãs e 1 colher de café de canela. Vamos retirar a caça. Vamos ralar. Vamos acrescentar 1 colher de café de canela. Vamos misturar. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos colocar na cobrecheira, tá? Não precisa ser assim. Ela aperta. Coloca o recheio. Vamos colocar o recheio. E você pode usar o que você preferir. Simplesmente faz isso. Enrola. Vou colocar um pouquinho muito. Vamos lá. Simplesmente isso. Olha como fica, gente. Fica bacana. Simplesmente isso, tá? Entendeu pra vocês entenderem? Vamos levar no fundo dos 20 graus, aproximadamente uns 10 minutos. Vamos colocar por cima o recheio. Vamos colocar por cima o recheio. E se tiver dourado, assim, o ponto de retirar. Por dentro, fica assim. Olha. Olha isso, gente. Hum, que delícia. Olha só que fofinho, tá? O recheio da recheio na boca. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau.